Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar as questões de e-mails aqui. Existem várias ótimas ferramentas para esse e-mail, para essa finalidade, mas nesse caso aqui eu vou utilizar uma que eu conheço, uma que eu utilizo, que é justamente o Zorro. É uma ferramenta muito boa. Ela tem um plano gratuito e também tem uns planos pagos. Eu vou mostrar cada um aqui só para você ver qual vai dar com a melhor a sua necessidade. Então vamos lá. Primeiramente, você acessa o site zorro.com.br. Pode vir aqui para ver os preços que estão disponíveis. Veja que tem vários planos aqui. Tem um plano gratuito, que é o que eu vou trabalhar aqui. Antigamente, esse plano gratuito era melhor. Hoje, por exemplo, eu sou um cliente antigo aqui do Zorro, eu utilizo o plano gratuito. E ele me atende muito bem no plano gratuito. Para esse caso aqui, será necessário, caso você queira enviar e-mails através de uma ferramenta sua, caso você queira enviar e-mails, então você precisa adquirir um plano pago. No caso, esse plano aqui de 1 dólar, ele é mais suficiente para a maioria dos casos, vai atender muito bem. Veja que você pode ter alguns usuários aqui, se não me engano, 5 usuários, até esses 5 GB por usuário, apenas 1 dólar por mês, que é muito barato. 25 MB de anexos aqui, você pode ganhar. Múltiplos domínios. Então, se você quiser apresentar a mesma ferramenta aqui, o mesmo serviço e trabalhar com vários domínios, funciona também muito bem. Então, isso aqui você tem uma economia também. E aqui o principal desse cara daqui, porque dependendo se você for configurar na sua ferramenta de e-mail, por exemplo, Thunderbird, ou o próprio Outlook, enfim. Então, você precisa desse plano pago aqui, porque precisa do recurso de map e pop liberado, ou um ou outro. Tem outras configurações aqui, outros recursos também. Eu praticamente não utilizo quase nenhum. Aqui eu vou trabalhar com um plano gratuito. Então, eu vou criar uma conta gratuita. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui o meu domínio. Deixa eu copiar aqui. Então, eu coloco aqui o meu domínio. Isso é um www. Então, eu vou falar que eu vou seguir com o domínio. Se você quiser adquirir um novo domínio aqui, mas enfim, nós já temos o domínio pronto, óbvio. Então, eu vou fazer o meu cadastro aqui, vou colocar minhas informações. Então, aqui eu preenchi o formulário, colocando aqui o meu número. Coloquei aqui uma senha, ele pede uma senha bem segura. Você tem que memorizar essa senha depois, não perde isso de forma alguma. O país. E aqui um e-mail de cadastro. Lembrando que tem que ser um e-mail que ainda não está cadastrado. Então, vamos aqui no nosso cadastro. Aqui ele pergunta o tipo de plano que eu quero selecionar. Vou trabalhar com o plano frio. Eu sugiro que você pegue aquele plano de um dólar, muito barato, porque ele tem as configurações de map, enfim. Aqui eu preciso confirmar o código do número de telefone que eu cadastrei. Então, eu vou confirmar aqui esse código. Pronto, eu confirmei minha conta aqui. Agora aqui está fazendo simplesmente uma questão de segurança, perguntando se eu quero ativar aqui o One Alpha. Não preciso nada disso. Eu quero ativar a autenticação para SMS ou controle de voz, Google Authenticator. Não preciso por enquanto. Se você quiser colocar para ficar mais seguro, se eu acesso a sua conta do Zorro, pode fazer. E aqui nós já vamos dar prosseguimento à ativação do nosso domínio, ou seja, a ativação da nossa conta de e-mail aqui. Então, a primeira coisa que ele faz aqui, que ele me pergunta, é pergunta se ele quer verificar a propriedade desse e-mail aqui. Verificar se eu realmente sou o dono, não desse e-mail, desculpa, né? Ele quer verificar se eu sou o dono realmente desse domínio. No caso aqui, meu domínio é kilesfgti.website. Aqui ele me pergunta se você já tem esse e-mail configurado em algum lugar, por exemplo, se está na Goodere. Então, esse e-mail é esse domínio. No caso aqui, eu vou colocar em outros e eu tenho que fazer essa verificação aqui. O que eu tenho que fazer? Tem três métodos que ele me dá para autenticação aqui, para verificar esse e-mail. Através de HTML, onde o arquivo HTML eu coloco lá no meu site, enfim. Eu posso configurar um keyname ou eu posso também através de um txt. Então, veja, tem várias opções aqui. Eu vou fazer através do keyname. Eu vou mostrar como que faz. Então, vem aqui na DigitalOcean, vou lá no meu domínio. Então, vem aqui em Network. Escolha aqui o meu domínio. Lembrando que a nossa configuração em domínio está aqui na DigitalOcean. Lembrando que você pode usar também na Codefair. Ou eu também poderia fazer essa configuração diretamente na Guderic, onde que eu comprei esse domínio. Então, aqui eu escolhi que eu quero fazer a tua indicação por keyname. Então, vem aqui em keyname. Se eu fosse txt, eu precisava vir aqui na guia txt. Então, veja, só seguir o que ele está fazendo aqui. Aqui em nome, host, alias, você coloca esse nome daqui. Então, eu vou copiar aqui. Então, coloco isso. Na realidade, aqui. Em hostname. E aqui, no valor, eu coloco isso daqui. O que está errado é o contrário, na verdade. Então, aqui. Tem que fazer certinho. Então, aqui em host. Hostname. Eu coloco esse valor aqui. E aqui no alias, eu coloco isso. Posso adicionar aqui. Se eu quiser fazer por txt, por exemplo, é bem fácil também. Então, o que eu quiser fazer por txt? Aqui no host, sei lá, eu coloco um arroba, ou esse subdomínio aqui. Posso colocar aqui um arroba. Então, vamos cá. Então, aqui no hostname, eu coloco um arroba. Aqui direciona para o próprio domínio. E aqui, no valor, eu coloco este valor aqui. Que é justamente o valor aqui. O ttl pode deixar exatamente o contato, porque aqui não especifica nada. Lembrando que aqui eles falam tudo como você tem que fazer. Tem tudo bem documentado aqui. Basta simplesmente lendo também. Criou aqui com sucesso. Está aqui o nosso txt. Certo? A gente pode verificar aqui agora para ver se deu certo. Deu certo. Já foi para o próximo passo. Ele pergunta aqui agora o que eu quero fazer. Fornece aqui o nome de usuário, desejar, pessoal de e-mail, enfim. Eu vou crescer aqui com o admin. Se você quiser chamar ele, por exemplo, de contato, pode fazer. Se eu poste o nome que você quiser. Então, vamos criar essa conta de e-mail. Aqui, se eu já quiser criar um novo e-mail, um contato. Lembrando que eu posso ter, se eu não me engano, até cinco contatos aqui. Então, eu vou criar aqui um carlos. Carlosferreira.meudomínio. Ou simplesmente Carlos. Pronto. Criei aqui com sucesso outra conta de e-mail. Então, tem duas contas aqui que é a que ela contata. E o Carlos. Posso ter outras contas aqui também. Próximo passo aí, pergunto se eu quero criar algum grupo. Por hora, isso eu não preciso. Você depois pode pesquisar sobre o que é grupo, de e-mails, enfim. Que é para você, por exemplo, ter departamentos. E aqui eu tenho que fazer as configurações de entrega de e-mails. Então, bem fácil eu fazer isso daqui também. Essas configurações também eu vou deixar aqui na DigitalOcean. O que a gente tem que fazer? Tem que criar esses recordes. MX. Ou MX, como você quiser dizer. Então, eu venho aqui em MX. Exatamente aqui. E aqui basta simplesmente fazer como ele está mandando aqui. Lembrando que isso aqui é tudo muito bem documentado. Está bem escrito aqui. Inclusive, em português. No caso, minha conta é em português. Ele faz esse translator automático. Eles também têm tutoriais ensinando como fazer isso. Aqui, se estivesse, por exemplo, se estivesse com a Flamengo Dere ou em outros lugares famosos aqui também, já tem tudo pronto. Ou seja, tudo documentado específico para aquilo. Então, aqui em roxo eu vou colocar arroba. O endereço é esse daqui. E a prioridade tem que definir exatamente como está aqui. Então, em MX, vem aqui. O roxo eu coloco arroba. Que é o próprio domínio. Aqui o provedor MX.uzurro.com. Prioridade 10. E o TTL deixa assim. Primeiro criado. Vou criar os outros aqui também. Prioridade 20. Sempre observe isso. E a prioridade desse aqui é 50. Está aqui todos os nossos registros recordes MX. Perfeito. Aqui ele manda eu pesquisar por MX. Posso verificar aqui então. Veja que deu status aqui. Está ok. Sinal que funcionou com sucesso. Próxima etapa. Aqui ele manda fazer a configuração de SPF e DKIM. São outras opções interessantes também. Importantes para entrega de e-mail e recebimento. Vou fazer aqui inicialmente do SPF. Depois a gente trabalha no DKIM. Então, aqui. Veja que ele fala o que eu tenho que fazer. Tem que criar um novo registro do TXT. Então, vem aqui em TXT. No value. O que eu tenho que colocar aqui no value? No valor de TXT. Justamente esse valor daqui. Então, aqui no value eu coloco isso. E aqui em roxo. O que ele manda eu colocar? Ele fala que eu coloco em branco. Ou um arroba. Ou esse subdomínio. Vou colocar aqui um arroba. O TTL não especifica nada. Eu posso deixar o TTL padrão. Está ok. É o TXT que foi criado com sucesso. Depois a gente faz a parte onde eu vou ativar o meu SPF. Se eu já quiser ativar esse DKIM aqui, pode vir aqui. Tem como a gente trabalhar essas questões depois. Essa verificação, enfim. Está aqui meu domínio. Veja que não está verificado ainda. Veja que não está habilitado. A gente tem que vir aqui para habilitar. Vem aqui para editar. Tem que adicionar um novo seletor aqui. E aqui, o que eu coloco? Aqui eu coloco o zorro. Pode deixar de jeito aqui mesmo. Mando salvar. Para o meu domínio lembrança. Lembrança, se você tiver vários domínios, vai te perguntar qual domínio você quer criar isso. O próximo passo agora. Eu tenho que criar um novo registro TXT. Então, vem aqui em TXT. Aqui no domínio eu copio só essa parte daqui. Lembrando que eu não preciso pegar o domínio. Por exemplo, eu vou até copiar o domínio todo aqui, que é uma opção de copiar. E aqui em hostname eu coloco todo o domínio. Por exemplo, se eu coloco o meu domínio aqui, veja o que ficou. carlosfg.website, carlosfg.website. Então, veja que ficou duplicado. Então, eu não preciso colocar isso aqui, porque eu já coloco automático. Perfeito. Então, veja que aqui ficou exatamente como está aqui. Vou copiar aqui o nosso TXT, o valor dele. E colo aqui. Perfeito. Deixa eu ver se ele mandou alguma outra coisa. Se eu não me engano, os tutoriais dele que eu li, ele falou para colocar o TTL de 600. Então, eu vou colocar aqui com 600. Lembrando que o tutorial está aqui. Se você quiser ler, está tudo aqui. Muito bem documentado. Criado com sucesso. Ok. Manda verificar, vamos ver se deu certo. Aqui ele não me fala se deu certo, mas se eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui em cima, nessa configuração aqui. Deixa eu vir na configuração de Dequim. Está habilitado. Perfeito. Deixa eu voltar aqui no setup, então. Depois eu faço a nossa verificação do SPF. Migração de e-mail. Se eu quero apresentar e-mail de outra conta para cá. Para mim não interessa agora. Aqui ele me dá as opções de acesso móvel. Ele tem vários aplicativos aqui, tanto para mobile, quanto para o seu próprio PC. Ou seja, as próprias ferramentas de e-mail. Eu mesmo utilizo o Thunderbit. Vou vir aqui para o Workspace. Veja que ele tem várias opções aqui. Tem a parte de iniciamento de documentos, de e-mails, enfim. Se eu já quiser vir aqui em e-mails. Está aqui meu e-mail. Está aqui meu e-mail. Veja que ele já me dá um painel bem legal aqui para gerenciamento dos meus e-mails. É bem bacana, bem intuitivo também. Não precisa nem especificar como envia e-mails aqui, enfim. A única coisa que eu vou fazer aqui. Deixa eu só voltar aqui para o meu painel de controle. Posso fechar aqui. Então, você vem aqui no seu painel de controle, mail.zorro.com.cpanel. E aqui nós temos várias configurações. Veja que aqui você tem várias configurações. Inclusive, aqui já está acusando para mim, que é justamente isso que eu vim olhar agora. É a questão do SPF que não está confirmado ainda. Posso fechar aqui. Você pode vir aqui em autenticação de e-mail. Veja aqui no Dekin. Está ok. E no SPF, está faltando verificar. A gente adicionou o state record lá. Ou seja, registro lá no nosso DNS aqui. Manda verificar então. Aqui está falando que não deu certo para verificar. Porque ele não propagou ainda. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei isso certo. Se não tiver para colocar tudo certo, basta simplesmente aguardar depois de novo. Então, está aqui no registro de TXT. Está certo. Então, eu vou aguardar aqui para mim depois tentar fazer essa verificação para esperar propagar isso. Enquanto propaga aqui, que pode demorar um tempinho ainda, o que eu vou fazer? Então, antes de concluir essa verificação, o que eu quero você mostrar aqui? Algumas coisas já estão funcionando. Por exemplo, eu vou copiar meu domínio aqui. E você acessa esse site aqui, que é justamente isso aqui, mx2box.com. E aqui eu coloco meu domínio, sem o HTTPS. E aqui eu posso verificar algumas configurações dele. Você já está ok, ou seja, as configurações de mx. Então, se eu pesquisar aqui, ele já me mostra se está ok. Então, veja que está aqui, todas aquelas informações. Legal. Temos aqui também as configurações de TXT, por exemplo. Você pode ver aqui que já está ok. Que é justamente aquelas configurações para os nossos envios de e-mails lá, aquela validação de SPF, enfim. Então, já está aqui. Está tudo ok. O que eu já vou fazer aqui, então, para adiantar? Se você tiver assinado aquele plano de um dólar lá, que você já tenha acesso a e-map. Então, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, por exemplo, na minha ferramenta de e-mail. Deixa eu abrir ela aqui. No meu caso aqui, eu vou utilizar o Thunderbait. Você pode utilizar o Outlook. Pressiona o Alt aqui só para acessar o menu. Vem aqui em Novo. Conta de e-mail. Configurar conta de e-mail. E aqui eu já posso configurar minha conta de e-mail. Então, trabalho com ela aqui. Ou seja, eu não preciso utilizar apenas essa interface web que ele não está aqui. Embora ela seja muito boa, que essa daqui. Aqui eu já consigo gerenciar meus e-mails. É bem fácil de utilizar ele também. Eu posso utilizar, obviamente, minha ferramenta de e-mail preferida. Porque eu já vou colocar meu carlos, arroba. Na realidade, eu tenho um e-mail carlos para carlos.fgti. Ficou meio redundante, mas azar. Então, coloquei meus dados aqui. Se eu mandar continuar aqui, ele já vai pesquisar para mim quais são as configurações. Veja que ele já achou aqui. E é para esse nosso domínio aqui. As configurações de e-mail são justamente do nosso Zorro. Então, aqui eu escolhi a opção IMAP. IMAP.zov.com SMTP.zov.com Perfeito. Se eu mandar concluir que não é o caso do meu plano gratuito, não vai funcionar. Porque meu IMAP não está habilitado ainda. Mesmo que se eu vier aqui no painel. Lembrando, depois você tem que vir aqui no painel, vir nas contas de e-mail. Uma por uma. E liberar aqui. Se não me engano, é aqui mesmo. Editar. Assim. E vem aqui e habilita o IMAP. Então, aqui ele só libera para o plano PRO. No meu plano aqui não me permite isso. Mas se você tivesse aqui no plano de 1 dólar, que é muito barato. Já estaria liberado. Então, você precisa liberar aqui o acesso IMAP. Ou POP. Caso você queira trabalhar com POP. Feito isso, você já consegue configurar aqui. Veja que ele me dá as configurações aqui. Então, o que eu faria? Por exemplo, para configurar também esse mesmo e-mail aqui em uma aplicação larga, por exemplo. Ou qualquer outra aplicação que você estiver trabalhando. Vem aqui no arquivo .env. E aqui na questão de e-mail. Então, o e-mail SMTP. Aqui o host seria, no caso, smtp.zov.com. Você coloca a porta de envio de e-mail aqui. Aqui no caso, a 465 para SSL. Aqui você colocaria seu e-mail. Aqui no caso seria aquele carlos.arrogo.carlos.website. Enfim. A minha senha é aquela conta que eu criei. E aqui o tipo de criptografia seria SSL. Feito isso, eu já consigo enviar e-mails. Lembrando também que no caso da digital host, alguns droplets, teve muitos problemas, questões de spam. Então, eles acabaram bloqueando o envio de e-mails para novos droplets. Então, o que você faz caso o seu esteja bloqueado? Pode ser que você faz a sua aplicação, põe ela para enviar e-mails. Se der algum erro em produção, não é porque está errado. Primeiramente, obviamente, você vai testar essa configuração aqui local. Ver se está ok, provavelmente vai dar tudo certo. Se o local estiver funcionando, você subir sua aplicação em produção e lá ela não enviar e-mails, porque seu droplet está bloqueado para enviar e-mails. Então, o que você faz? Entre em contato com a equipe de suporte da digital host. Então, vou naquele íconezinho aqui. Vem nesse íconezinho. Aqui você acessa sua conta. Então, eu loguei aqui já. E aqui abaixo, ele dá um formulário onde você pode entrar em contato com eles. Coloca o texto aqui em inglês. É importante que você faça a tradução dele através do tradutor, enfim. E explica que você precisa enviar e-mails. Eu envio alguns questionários e rapidinho você já resolve essa questão. Está liberado. E tudo certo para você enviar e-mail. Mas, enfim, a gente já tem nossa conta de e-mail aqui. No meu caso, já posso utilizar ela através do meu painel. Então, já tem aqui a minha conta de e-mail. Tanto é, só vou enviar um e-mail aqui agora só para mostrar que realmente está funcionando. Então, vem aqui no meu Thunderbit. Então, vou enviar um e-mail para aquele Carlos. Deixa eu ver se eu estou logado com o Carlos aqui, se eu não estou enganado. que eu estou com o contato. Deixa eu enviar aqui o e-mail para o contato. Se eu enviar aqui agora, já está ok. Assim eu espero. Enviou e já está aqui o meu e-mail. Então, está funcionando perfeitamente. Tchau, 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 tchau.